Segui que o uranão Não posso encontrar A amor que é alegre Como as pessoas que você deseja E se você E se você quiser Se alguém que eu vou Vou sair, vou ficar Em um dia, em um dia Não me dão A hora que você quiser E eu não me sinto Para algumas palavras que você fez Por que você conhece eu, eu fui lá Por que nunca Se inscreva no canal. Eu vou te dar uma nova vida E eu vou te amar Para algumas palavras que eu me lembro O que eu me lembro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL